Olá pessoal, a dica da semana é misturar um pouquinho do abstrato e um pouquinho do floral, que eu gosto tanto, fazendo tudo com esponja. Esponja e um pouquinho de espátula, ok? Vamos começar? Então vamos começar a nossa tela, vou passar um pouquinho de água para tirar essa rigidez, de que ela está bem seca. Usar a nossa esponja, vou umedecer ela, umedeço, espremo bem e vamos começar a pintar. Então vou trabalhar agora com um gris, gris de pen com um pouco de branco, pegou um pouco do verde aqui, vou botar mais gris. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colocar um pouco de branco, que é para unir o fundo aqui. Olha, até daria para deixar só assim, já é bonito, já parece um quadro contemporâneo. Mas é que a gente é artista, é difícil da gente parar, sempre quer melhorar. Viram a esponja. Adoro essas duas cores, olha só como fica interessante. Aí vamos secar um pouquinho, porque essa aqui é só o fundo, não é? Também não podemos secar muito, porque aí não vai incorporar uma tinta na outra, certo? Então agora eu acho que eu vou trabalhar, misturar esse abstrato, limpar bem a esponja. misturar um pouquinho de vermelho, também é uma cor que eu gosto muito. deixa sempre mais vibrante as nossas obras. Vocês notem que eu sempre trabalho com essa ponta aqui, para fazer essas linhas mais finas, eu trabalho com a ponta. Quando eu quero abrir mais, eu espalho com toda a esponja. Vou fazer aqui umas turripas. Vou fazer aqui com vermelho o laca de garança. Eu não deixo elas tão separadas, né? Vou fazer uma assim, uma aqui, uma ali, uma aqui, outra aqui. A gente sempre tem que juntar elas um pouquinho para ficar mais natural. Vou botar uma viradinha aqui embaixo. Mais uma aqui. A gente vai olhando, vai observando onde tem um espaço que está meio vazio. Não que a gente tenha que encher, mas para ter um equilíbrio na tela. E agora, vamos fazer uma parte verde também. Estou usando o verde Hooker. Pode ser o verde Bessy também. Com um pouco de steel de grain pardo. Olha aqui como é fácil de fazer as folhas. Vou usar um pouquinho do amarelo indiano. Dá um pouquinho mais de luz. Branco também. E agora, enquanto está ainda molhado, vou trabalhar nessas tulipas. aqui com... Vou trocar o pincel. Aqui com a Lizarin, aqui na parte baixa. Às vezes, até escurecendo um pouquinho mais com o Gris Depend. Às vezes, depende daquele preto transparente, que ele escurece as cores sem sujar as cores. Passa nessa parte mais escura embaixo. Fazer o miolinho. Essa tulipa. Essa tulipa, como está embaixo, tem que estar mais escura. E essa da frente vai ficar um pouquinho mais clara. Aqui também, ó. Mais escuro. E aqui a gente coloca um pouquinho de... Para dar uma leveza, para não deixá-las tão duras, tão... Tão ovais assim. Então a gente abre umas pétalas das tulipas. Quem viu as tulipas ao vivo sabe que elas não são tão fechadinhas assim. Sempre tem uma pétalazinha que quer escapar. Então vamos clarear agora com o vermelho francês. Para dar aquela luz. A gente pode colocar um pouquinho de vermelho aqui para não deixar só marcado onde estão as flores, né? Agora eu quero trabalhar a parte mais abstrata dessa tela. Vou usar a espátula. Estou usando um gris. Passar nessas... Nessas partes mais escuras. E também o branco com a espátula que fica muito bom. O branco próximo ao escuro também dá um contraste muito interessante. E agora? Outra coisa que a gente pode fazer também É jogar uma espatulada nessas tulipas Deixarem ela mais solta Nesta parte mais clara delas Uma espatulada bem grossa de tinta faz toda a diferença Depois a gente faz os cabinhos Tinta-se Então essa é mais uma dica da semana Espero que tenham gostado Essa dica foi de usar a parte do abstrato embaixo Trabalhar com a esponja Usar a espátula Incorporar as flores estilizadas com a espátula Sobre um fundo abstrato Treinem bastante Porque treinando a gente consegue expulsar aquele medo Que a gente tem de colocar tinta De gastar tinta Então se vocês treinarem e não desistirem Vocês vão conseguir fazer obras muito bonitas Se inscrevam no meu canal no Youtube Que tem várias dicas lá De vários temas Paisagens Frutas Flores Abstratos Técnicas Para vocês incorporarem nas suas obras de arte Me sigam no Instagram E aguardem as próximas dicas Até lá